Iniciar a transmissão Não sei não hein Eu vou sair aqui Vai, levei aqui logo Não, vamos acentá-los E aí Rádio Vem mais de ninguém, mano. Ai, gosta aí, fio. Gosta aí, co... Gosta aí, co... Amigão. Co... Foi obrigado, meu grau. Nossa, cara, é muito ruim de tiro, cara. Eita, me finalizou os matados. Caralho, seu amigo já foi de... Eu vou pegar um carro e vou matar todo mundo. Eu acho que eu tenho medo de barra. Peguei vocês. Tá chegando. Já botei até o cinto pra não cair. Meu carro andou até de duas rodas agora. Quase duas rodas de trás. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Esse carrinho tem barra... Tem turnais demais, cara. Eu capotei o carro. Tragou meu carro. Ah, não, velho. Eu sou azarento demais, cara. Tá uma raiva. É sempre das duas horas, cara. E esse gol, não é ruim pra correr, cara. É um gol de granada, filho. Porque eu tenho que ser gol, viu? Eu não chego na base logo, cara Não fudendo Ambulância tá tão furo Ambulância? Mata, mata, mata Vai pra eles matar Vai pra eles matando aí Enquanto eu tô chegando Que eu vou ajudar eles Ambulância tá? Vai atrapalhar a ação Agorinha Agorinha vai atrapalhar a ação Ele não vai ver nem onde saiu com esse lag E eu duvido que tu tá gripando, cara Não pode, pô Não, pode, pô Não dá nada não O cara caiu e vai atrapalhar a ação Não, policial Você que tá perto de mim Mas tem outro que já vive Não O que você tá aqui? O que você tá aqui? O que você tá aqui? Que bom, policial Aqui, fila da boia Ô, velho Você tá aqui, fila da boia Você tá aqui, fila da boia Você tá aqui, fila da boia Ô, velho Tô chegando Vcificando Você tá onde? Você tá onde? Cê tá onde? Tô Já já morreu, filho Viu? Eu vou matar todo mundo É É É É É A CIDADE NO BRASIL 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 O que que é isso, meu pai? Ela me jogou lá no limpo. Sem P2, pode prender, pode ir prendendo, vai, prende mais um, prende mais um, sem P2, vai, mais um, só mais um, sem P2, só mais um. Vai, só, só mais um, sem P2. Aê. E aí E aí E aí E aí E aí Ah, vai tudo de F, cara, vai tudo de F, eu falei que eu ia denunciar Eu fui preso, eu quero ver se eles vão sair da prisão deles Vai tudo de F Cê quiser cortar daquela live aí, ô, negão? Cê quiser cortar o vídeo dessa live aí? Corta da parte que ele, da hora que ele prendeu o primeiro cara, da hora que ele me prendeu Eu tô com a live ligada lá Eles vai, eles vai, eles vai, eles vai banindo, cara, eu vou banir eles só de raiva O que? Como é que você vai fazer a volta? Porque você vai empreender, cara, toma no ful. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 E aí 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 E aí